eleita para o bienio 2021-2022. Na pessoa da presidente eleita Maria das Graças da Silva, os documentos do registro administrativo foram recebidos do cartório do primeiro ofício de notas e serviços de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa jurídica. O ato foi visto como um passo fundamental para a atuação da associação no processo judicial que trata da licitação a ser realizada pelo município de Caicó para que sejam garantidos e observados os direitos dos permissionários que estão atuando legalmente junto à municipalidade. A gente tem a alegria de receber aqui hoje nos estúdios a Maria das Graças da Silva, presidente eleita e a Rita de Cássia, vice-presidente da associação. As mulheres aí à frente da associação dos comerciantes do mercado público de Caicó. Maria das Graças, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Como é que você recebe essa missão aí de presidir a associação dos comerciantes do mercado público? É, na outra gestão eu fui a primeira secretária, né? Já teve experiência já, né? É, um pouco, né? Então, eu venho assim, Lutão, porque há muito tempo eu convivo ali dentro do mercado, né? Sou filho de um comerciante, Chaguinho descalçado. Então, me candidatou a eleita, o pessoal que queria, pronto, estou lá para a gente realizar. Foi uma eleição, teve eleição, foi um consenso, como é que foi esse processo? Teve eleição. Graças a Deus, você acabou vencendo e ganhou essa confiança das pessoas que estão ali, não é isso? Exatamente, Marcos. Quais são os principais desafios, a partir de agora? O desafio é assim, a gente é lutar para o mercado, para ele ser visto como um comércio assim, Caicó, como todos os outros comércios. Então, ali de tudo ali naquele mercado, você encontra lá. Mas você encontra lá, muitas coisas você encontra lá. E outra coisa, o desafio que está, é porque assim, o mercado está precisando muito de uma restauração. Tanto assim, hidrálico como eletricista. Sim. Que a gente vem batendo, e isso já faz, desde as outras gestões. Então, a gente vem lutando, esse ano, eu disse, eu vou... ser a presidente, mas eu quero colaborar com todo mundo que me ajude. Não é porque eu vou ser a presidente que eu vou ter que trabalhar só. A gente trabalha todos em grupo, entendeu? Eu peço a opinião a todos, supermissionários do mercado público, porque a gente está precisando. Ali, a gente está precisando de uma limpeza. Você vê, o ano passado foi 100 anos do mercado público, Marcos. Mas devido a essa pandemia que teve, a gente não pôde nem comemorar, né? Certo. Então, a gente está, sim, vendo para a melhoria, mas para atender os nossos clientes. Assim, o mercado, ele tem um espaço muito bom, não é isso? Tem. Porém, precisa de melhorias. Então, precisa. Então, a gente está lutando com os nossos gestores, para ele ver como quem está sempre indo lá é o nosso vice-prefeito, mas quando o Tadeu não dá para ir, mas sempre atende nosso telefonema. E quem está indo lá sempre é Toninho para ver o que está precisando. O secretário, Pedro, sempre, quando eu ligo, está disponível de atender a gente. Assim, a gente está vendo o que estão vendo. Agora, aqui, falta recurso, falta e sabe como é que está a nossa prefeitura, né? Mas a gente entende. Rita, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Na sua opinião, o que é que precisa melhorar no mercado público de Caicó? O mercado precisa melhorar em termos, assim, eu, das outras gestões, eu já estava pensando, sempre eu dizia lá, a turma, que poderia, muito bem, para melhorar, podia botar aqueles carros que vêm de fora para estacionar, arranjar, tipo um estacionamento para o pessoal vir, para poder vir para o mercado. Porque o mercado... Estimulava eles a entrarem no mercado, né? Exatamente, é, porque o mercado, ele é o nosso shopping, né? De tudo você encontra lá. E de tudo mesmo, né? De tudo, de tudo, de tudo. Se você procurar lá uma, uma cia de Havaiana, encontra. Se quiser um sanduíche, encontra. Um bordado, você encontra. Um caldo de cana, um calçado, né? Um calçado, sandália de couro, tudo, tudo, tudo você encontra. Você faz a feira no mercado público, né? Faz, faz, faz. E o que a gente precisa é de uma estimulação, assim, né? Do tempo turístico, não é assim. Hoje, quanta, hoje, você tinha ideia, quantas pessoas hoje dependem e sobrevivem do mercado público de Caicó? Um em 65 pessoas. De forma direta, né? Se montar os indiretos, né? De lá, graça. Não, lá são 90... Box. Box. E família também, é. Então, são quase 90 pessoas que sobrevivem, que dependem do mercado público de Caicó? É, depende. Que sustentam as suas famílias com o mercado. É, exatamente. Depende. E a associação, ela pensa em fazer algumas programações? Claro, a gente está na pandemia e não dá para juntar a gente, né? É isso, mas sempre a gente fazia. Sempre a gente fazia, a gente comemorava São João, Dia das Mães, mas agora, devido a essa pandemia, a gente não está podendo fazer. E eu vi aqui na notícia aqui, a gente vai tratar de licitação, claro, com o doutor Petrus, quando ele vem aqui, mas o grande sonho de vocês é essa questão da licitação. Exato. E vocês esperam o quê? Não, a gente espera, Marcos, quem é que vive do seu comércio lá, que não seja... Prejudicado. Prejudicado. Porque tem muita gente que quando a gente foi, que eu quero dizer, a gente foi tirado dali para a gente chamar favelinha. Certo. Que a gente ficou ali no Morro da Graça, apareceu, quando fizeram a reforma do mercado, apareceu muita gente que não era dali de dentro. E ganhou. E ganhou. Então, a gente quer isso. Quem tem seus box alugados e quem tem como depósito, para o juiz ou a promotora ver isso, quem não precisa. Eu acho que quem aluga não está precisando do seu box, né? A gente sabe que ali não é da gente. Então, a gente quer isso. A gente não é contra. Exatamente. Agora, quem vive dali de dentro, que abre todos os dias seu ponto, seu comércio que está ali dentro, que eles verem isso, entendeu? É possível que isso aconteça, por exemplo? O que o anseio de vocês é que quem já tem lá o ponto no mercado público há muitos anos e sobrevive... Quem está explorando, né? Quem está explorando, ele possa continuar com esse direito, não é isso? Exatamente. E a associação trabalha nesse sentido? Estamos trabalhando para isso. Que a licitação venha para aqueles pontos que estão alugados e depósitos. Quem está explorando, que é o dono, que não vá para a licitação. E que tem o direito de continuar explorando lá. De continuar. Pronto. Muita gente, por exemplo, assim, existe hoje muitos pontos... Claro que vocês não estão aqui para caçar bruxa, né? Não. Mas existem muitos pontos, por exemplo, nessa condição, que estão alugados outras pessoas, ou que não são explorados? Tem vários. Existe. Muito. Então, o que daria para fazer uma licitação só com eles, então? Só com eles. Você, Graça, está lá há quantos anos no mercado já? Marcos, eu estou com 54 anos, desde que eu me entendo de gente. Você quase nasceu no mercado, então. Quase nasci no mercado. Eu adorava o mercado para tomar aquele caldo de cana que tem. Com pastéis que hoje em dia a gente toma, engorda demais, mas antigamente ali, quer dizer, criei minhas filhas ali, como ela diz, a infância delas foi ótima, tenho duas filhas. E hoje em dia eu estou com minhas netas, que são loucas pelo mercado público de Caipó. Então, você já vai preparar as netas já? Não, elas já frequentam lá e são loucas, dizem que é o shopping. É tanto que vai fazer um ano que eu tive a Covid, que eu fiquei afastada quando eu estava suspeita que estava com a Covid, e minha neta, quando passava, ela dizia, meu gênio, dizia, papai, esse mercado é a cara da minha avó, porque desde pequenininha que ela também vem, quer dizer, já vai passando para a terceira geração, porque era o meu pai, eu, minhas filhas e agora está sendo minha neta. E a sua história, Rita, é parecida um pouco com a da Graça? Marcos, a minha história é tão bonita que você não queira nem saber. Você quer contar? Conheci meu marido do mercado, está vendo aí? Paquerou com ele lá no mercado público. Ah, meu amigo, conheci meu marido do mercado, 35 anos faz que eu sou casada, 36 que estou no mercado. Que bacana, viu? É, aí geralmente eu digo, mas rapaz, esse mercado tem muita história, porque conheci meu marido aqui, continuei aqui. Deu o primeiro beijo lá no mercado também, né? Tudo, Marcos, tudo folhaço. Não entra muito em detalhe, não? Não, não entra em detalhe, não, porque o negócio não vai, não. Ah, pois é. Aí, olha, é o seguinte, aí a gente tem uma vida toda, uma história toda, né? Aí, de repente, vem esse negócio dessas licitações. A gente fica até sem chão, né? Vocês temem, por exemplo, perder o direito de ficar lá? Temos, teme, teme. Teme porque quando, assim, se mexe com todos, mas é isso justamente, a associação quer lutar para ver se nós que somos os donos, que estamos há trinta e tantos anos, que a gente quer continuar, né? Lá. E eu acho o direito, sim, que a promotoria, ele vê com os bons olhos quem está alugando. Se eu tenho um ponto e eu alugo, é porque eu não estou precisando dele. Deu para entender, justamente, o pleito de vocês. Vocês não são contra a licitação, agora, que seja para quem não está explorando. Quem não está explorando, quem está com os seus pontos alugados ou feito depósito, que dê oportunidade a outras pessoas de trabalhar. Você consegue se imaginar ser um mercado público de Caicó? Não consigo. E você, Graça? Também não, porque eu me sustento de lá. Vocês e certamente tantas outras pessoas, né? Exatamente. Abraçar aqui a Nina de Dior, parabéns Rita de Cássia e a Graça pela sugestão dos carros de outros municípios estacionários na lateral do mercado. É uma excelente sugestão. Outra reivindicação louvável é a proibição de alugar em um ponto que se paga apenas por um direito de chaves. Que é o que vocês estão aqui falando aqui, né? A Keila Bordados, né? Parabéns, Graça e Rita, pela gestão excelente do nosso mercado. Foi substituída a altura, agora é enfrentar as dificuldades e melhorar o mercado. A Keila era ex-presidente da associação, não é isso? A Keila foi. A Keila, né? É. Foi. Que bacana, então. Então, boa sorte para vocês aí. Obrigada, Marcos. Que o play de vocês seja discutido. Se houver viabilidade, realmente vai beneficiar bastante vocês, não é isso? Exatamente. Que a gente também, o ano passado, a gente teve a sugestão também de, naquela praça, naquela praça, que ali é praça do Governador do Servo Rosário, daquela lateral, a gente trazer até aquele pessoal que estão ali perto da prefeitura, pra lá, entendeu? Escamelou. Escamelou, que estava isso pra ver, porque ali a gente juntava todo mundo, porque tem gente que dizia assim, não, mas vai prejudicar? Vai não, porque quem vinha lá, entrava no mercado. A gente é a favor daquelas bordadeiras, tá? No dia de sábado, na lateral, por quê? Porque quem vai olhar o bordado, pode entrar, vem tomar um caldo de cana, vem olhar o que é que tem dentro do mercado, entendeu? Nessa pandemia, vocês estão funcionando normal? Estamos, estamos, estamos demais. Deu pra melhorar um pouco as vendas? Não. Muito como era, não. Não, tá sim. Tá em processo de recuperação, não é isso? Exatamente, é. E o que é que a gente encontra lá no seu estabelecimento? O que encontra? Sim. Calçados, bolsa, boné, carteira, cinto, botas. E no seu rito, o que é que a gente encontra? De máscara ao chapéu de couro, sandália de sola, rasteirinha, o que eu não tiver, eu faço na hora. Você faz na hora, né? Mas... Eu não vou aqui nem perguntar onde é que eu encontro mais barato, sei lá, o Ingraça, pra não criar aqui um... Não, a gente encontra lá, é geral, todo mundo tem um preço maravilhoso. Você não gostar do de muito, mas você pode gostar do Ingraça. É pertinho nas ruas? É, Marcos e outra coisa, a gente é bem parceira, quando eu não tenho, é o Ingraça, olha. Tem essa aí... Vai lá Ingraça. Vai lá Ingraça, então, vai lá Ingraça, então, vai lá Ingraça, o crente, a gente nunca deixa o cliente ir embora, sempre bota um pronto. Isso, isso é... Só não leva se não quiser. É. É. Isso é coletividade, né? Quer dizer, se eu não vou... Eu posso até perder a venda, mas eu não vou deixar que minha colega perca, né? Então, se ela tem um produto, né? E outra coisa, às vezes a gente... Eu sempre comento assim com graça, eu digo, olha, o bom é disso, da gente, é isso. Porque quando eu não tenho, eu vou batalhar pro cliente não sair sem comprar no mercado. Bacana. Boa sorte pra vocês aí, a frente da associação. E conta aqui com o nosso programa sempre, viu, quando precisar, que a gente tá à disposição. Muito obrigada, mãe. Obrigada, muito obrigada. Volto já já aqui com o nosso... As últimas notícias do nosso Panorama 95. Maio é o mês das mães e a Óticas Mirna tá uma mãesona para você. Agora ficou mais fácil renovar seus óculos, pois na Óticas Mirna você tem 70% de desconto na linha de lentes exclusivas. Eu falei 70% de desconto. Agende imediatamente seu exame de vista e não perca essa promoção, pois é por tempo limitado. Óticas Mirna. Desde 1984 é onde você vê bem e é bem visto. Óticas Mirna. Óticas Mirna. Caicó agora conta com a Veteri Pet, uma clínica...